Minhas tilápias comendo a folha de taioba Como é que elas gostam? Elas não comeram muito rápido porque ainda não afundou muito Mas elas já deram um rasgo ali Está chovendo aqui no Rio de Janeiro Meu lago transbordado Tive até que esvaziar um pouco Para não transbordar muito, elas já comeram uma pasta Olha lá, a pontinha da folha já está toda cortada Elas gostam muito A folha da taioba é macinha Olha lá Vamos lá. Vamos lá. Viu a carta? 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 pegar de novo. Ela pegou um pedação, isso é muito bom para o peixe, alimenta o peixe legal. Ali no filtro tem um pé de abacaxi e tem jiboia.